Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente traz informações do tribunal, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com Mariana de Carvalho Amâncio, Auditora de Controle Externo do TCM, da Secretaria de Atos de Pessoal. Vamos falar, Mariana, de um assunto tão relevante, concurso público. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui podendo mostrar um pouquinho do trabalho lá da Secretaria de Atos de Pessoal. Mariana, vamos falar agora, nesse início, de uma forma mais abrangente, concurso público. Qual a preocupação que as prefeituras têm que ter e também as empresas que trabalham com esse sistema de contratação? Então, o concurso público é o meio que a Constituição determinou para a gente admitir servidores públicos na administração. E essa modalidade de procedimento, ela é uma modalidade complexa e muitas vezes burocrática. E ela acontece de tempos em tempos, não é um procedimento que acontece todo mês nas prefeituras. Então, são informações que acabam se perdendo no tempo de como fazer, o que fazer, como executar esse procedimento. Muitas vezes, o corpo gestor que está na administração se depara com a necessidade de realizar um concurso público, eles sequer realizaram algum concurso público no passado. Então, são informações difíceis de se obter e é um procedimento muito longo, muito demorado, rico em detalhes. Então, a administração precisa tomar muito cuidado para não cometer nenhum erro, para não cometer nenhuma ilegalidade no meio do procedimento e não colocar todo o procedimento em risco. Mesmo porque as prefeituras, as administrações municipais, por exemplo, os prefeitos saem, os prefeitos entram, às vezes um faz um concurso, aí outras vezes é que acaba chamando posteriormente, tem um tempo específico para isso, né? Por isso que vocês aqui do tribunal, a Secretaria de Atos de Pessoal, fez um curso para que possa explicar detalhadamente o concurso público? Exatamente, Lopes. Nós fizemos um curso pensando já na dificuldade do gestor em encontrar essas informações, né? Muitas vezes a gente percebe que os erros no concurso, os vícios que a gente se depara ao longo dos procedimentos, são erros por falta de informação, falta de conhecimento, não é má fé, mas é muito difícil localizar essas informações, né? São leis muito esparsas, muito espalhadas, são comandos constitucionais ilegais muito variados, então o gestor fica muito perdido em como fazer esse procedimento da maneira correta. E infelizmente o número de concursos públicos suspensos é muito grande, a sociedade perde muito, a administração pública perde muito quando um concurso público é suspenso, é paralisado no meio do procedimento por algum erro, algum equívoco, algum vício de legalidade que poderia ter sido evitado caso o gestor ou os servidores envolvidos, a comissão, a empresa que está realizando o concurso público e já tivesse essas informações. Muito bem, Mariana, daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre este assunto, o concurso público, para que você explique o primeiro passo para quem quer realizar o concurso público, a administração municipal e também para as empresas. Mas agora eu chamo a sua atenção, telespectador do nosso programa TCM Notícias, para mostrar a votação da Primeira Câmara do TCM. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 106 processos da pauta nº 82 na terça-feira, 31 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do TCM. E mais informações na TV Assembleia. Muito bem, você acompanhou a reportagem da Primeira Câmara. Nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias com Mariana de Carvalho Amâncio, Auditora de Controle Externo do TCM da Secretaria de Atos de Pessoal aqui do Tribunal. Mariana, qual que é o primeiro passo para que quem quer realizar o concurso público tem que dar? Olha, Lopes, a gente pensou no nosso curso justamente em mostrar o passo a passo do que é necessário para realizar o concurso público. Por isso que o nosso curso começa com o planejamento. Nós fizemos um curso voltado para a prática, não é um curso teórico, não temos abordagens de conceitos. Nós ensinamos exatamente como o gestor, os servidores precisam trabalhar e operacionalizar esse procedimento. E nada mais lógico do que começar com o planejamento. Nós ensinamos o gestor a pensar a necessidade dele, a olhar para a prefeitura e verificar onde está o déficit de servidores. E não só da forma quantitativa, de quantificar. Eu preciso de 15 cargos, mas sim de analisar qualitativamente do que ele precisa. A qualificação dos servidores que ele precisa para melhorar o serviço público. O que esses servidores que vão entrar na administração precisam ter de habilidades para desenvolver bem, desempenhar bem as tarefas previstas nas atribuições do cargo. Então a gente começa o curso ensinando por onde começar, literalmente. Então aí o planejamento que é fundamental, o primeiro passo, como você disse. E também as pessoas podem entrar no site do tribunal para acompanhar esse curso. Está lá, hospedado no site do TCM. E nós, mais ou menos duas horas, de duas a três horas esse curso. E nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto de concurso público. Porque é importante, é dinheiro do cidadão. É o sonho daquele que vai também emprestar um concurso público, né? Então precisa de ser muito bem feito. Mas agora nós vamos mostrar no nosso programa TCM Notícia, a votação da segunda câmara do TCM. Acompanhe a nossa reportagem. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 1º de junho, está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube. A segunda câmara aprovou 198 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 80. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydari, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irandir de Carvalho Jr. e o procurador-geral de contas Henrique Pandin. A segunda câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe também mais informações na TV Assembleia. Muito bem, essa é a reportagem da segunda câmara do TCM. Nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias sobre concurso público. Quais são os passos necessários para que uma prefeitura, uma empresa trabalhe com concurso público? Aqui do meu lado, Mariana de Carvalho Amâncio, Auditora de Controle Externo do TCM da Secretaria de Atos de Pessoal. Fazendo esse planejamento, Mariana, qual é a sequência para continuar detalhando essa questão de concurso público? Lopes, então, no nosso curso nós dividimos esse procedimento em etapas. Então, nós começamos com planejamento e a segunda etapa, que é o segundo módulo do nosso curso, nós abordamos o tema legislação, que, na minha opinião, é o tema mais importante e é o campeão dos motivos pelos quais os concursos são suspensos, que é como está a lei do município no momento de deflagrar o concurso público. Muitas vezes a lei que rege os cargos municipais é muito antiga e acaba que o gestor, por desconhecimento, não atualiza, não reforma essa lei no momento de fazer o concurso público e a gente tem uma série de divergências em relação à real demanda dele ali naquele momento, ao que ele está propondo no edital de concurso e ao que está na lei. Então, nesse curso a gente ensina como trabalhar essa convergência entre edital e lei, né, para que o concurso público possa seguir aí sem maiores transtornos e dores de cabeça. E o melhor é que no nosso curso nós disponibilizamos esses módulos de forma isolada. Então, o servidor ou gestor que precisa dessa informação, ele não precisa assistir o curso inteiro para buscar aquela informação que ele precisa. Nós consolidamos todas essas informações no curso de uma forma que ele possa acessar diretamente a fonte de informação que ele precisa. Vamos supor que o município está fazendo um concurso para professor e ele precisa saber como que ele estrutura a lei dele para ofertar aquele cargo para professor, que é um cargo que demanda alguns detalhes, a lei precisa guardar observância à Constituição em alguns aspectos. Então, ele já vai direto na aula que trata sobre a construção da lei para o cargo de professor. E assim ele ganha tempo e a gente consegue o resultado almejado, que é um concurso público sem vícios e sem legalidade. Assistindo esse curso no site do tribunal, vale para todas as prefeituras, para as administrações de uma forma geral e para quem quer realizar o concurso público, a empresa, por exemplo? Sim, esse curso foi desenvolvido com uma linguagem extremamente didática e simples. Qualquer pessoa pode realizar esse curso e entender efetivamente o que está sendo passado lá. É um curso que a gente convida também as empresas que prestam esse serviço, porque assistindo o curso eu tenho certeza que essas empresas vão ter mais segurança em assessorar ali os municípios que estão fazendo as contratações. os gestores, os servidores, os membros de comissão, os chefes de recursos humanos. Em regra, os chefes de recursos humanos são responsáveis por encaminhar essa documentação para o tribunal. E nós temos um módulo extra no curso em que nós detalhamos exatamente como encaminhar essa documentação para o tribunal, qual a documentação a ser encaminhada, o prazo que o gestor tem para estar apresentando essas documentações. Então, é um curso para o gestor realizar o concurso público sem medo de errar. Muito bom. Você tem falado aí, você disse que um dos maiores problemas é a questão da legislação, né? De ficar muito atento àquilo que pode, o que não pode e tal, porque como nós estamos falando aqui, isso impacta a administração pública e também aquele que tem o sonho de trabalhar na administração pública, de passar no concurso e, às vezes, o concurso ser cancelado em função dessas dificuldades todas. Qual que é a observação do tribunal em relação aos concursos que são realizados em Goiás, nas prefeituras? Uma dificuldade muito grande mesmo? Como o TCM está avaliando esse processo? A gente percebe, Lopes, que existe uma dificuldade muito grande por falta de corpo técnico qualificado mesmo. É um procedimento que não se repete sempre. São poucos os servidores que são especializados nesse procedimento e que conseguem realmente uma visão panorâmica do todo. Geralmente, os servidores são aptos a desenvolver pequenos pedacinhos do procedimento e isso, muitas vezes, resulta em erros no final do processo. Por isso que o TCM pensou justamente na dificuldade do gestor em localizar essas informações e consolidou todos esses dados, esse conhecimento, para que o gestor tenha segurança num local de fácil acesso, para que ele consiga, de fato, acessar essas informações com segurança, saber o que ele tem que realizar, como ele tem que realizar, o prazo que ele tem para realizar. Todos os servidores da administração têm acesso ao curso, é um curso 100% gratuito. A gente está prezando pela qualidade, pela eficiência e pela efetividade do concurso público, porque, assim, todo mundo ganha. Um concurso suspenso, um concurso anulado, um concurso cancelado, só gera transtornos, tanto para a administração pública, quanto para a sociedade, quanto para o candidato. Então, não é a nossa intenção suspender o concurso de ninguém. Nossa intenção é que, realmente, esse conhecimento seja passado de gestor para gestor, para que os concursos públicos sigam sem nenhuma surpresa de suspensão no decorrer do sertão. E é o que tem dito aqui, os conselheiros têm dito, a procuradoria, os auditores, orientar primeiro para que não haja problema. O tribunal está trabalhando muito isso na questão de orientação. Nós vamos agora só colocar a reportagem do pleno aqui do TCM e você acompanha agora o que foi votado no pleno. Vamos lá. O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 75 processos na tarde de quarta-feira, 1º de junho. Os advogados João Carlos dos Santos e Guilherme Vilela Rezende fizeram sustentações orais em processos de Alto Horizonte e Silvânia. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Jr. e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Mais informações também na TV Assembleia com o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a reportagem do pleno, a votação, o trabalho dos conselheiros, procuradores também, dos auditores. Nós estamos conversando com Mariana de Carvalho Amâncio, auditora de controle externo do TCM, lotada na Secretaria de Atos de Pessoal aqui do Tribunal, falando sobre concurso público. Mariana, depois que é realizado o concurso público, o que o Tribunal orienta também as prefeituras e também quem está elaborando o concurso público? Olha, depois que é realizado e finalizado o concurso, inclusive nós temos esse módulo no nosso curso, a gente ensina o passo a passo da homologação, como colocar termo de fato nesse concurso, como finalizá-lo de uma forma legal e correta, quais os documentos a gente precisa para fazer essa homologação. A gente orienta também sobre a nomeação dos candidatos, como que deve ser feita essa nomeação, as ordens de classificação devem ser respeitadas, para que também a própria administração não sofra intervenções jurídicas nisso. Muitas vezes, por erros, falhas que eles desconhecem, eles sofrem ações judiciais de candidatos, de terceiros, por falhas operacionais no concurso público. Então, o nosso curso visa preservar a administração até mesmo nisso, até mesmo em impugnações dos candidatos, para que não ocorra nenhum erro, e tanto candidatos, quanto sociedade, quanto administração, possam finalizar o concurso com sucesso. O TCM acompanha, então, desde o planejamento de um concurso público até a contratação, a efetivação, e também tem aquelas vagas técnicas que eles colocam em concurso, às vezes tem isso também, o tribunal acompanha. Acompanha, no curso, inclusive, nós ensinamos a como fazer a previsão dessa reserva técnica, para que o gestor tenha sempre uma carta na manga, às vezes ele faz um concurso público, gasta muito dinheiro, é um procedimento longo, e de repente, o candidato aprovado não toma posse, ou pede exoneração na sequência, e o gestor, novamente, fica desguarnecido com o déficit pessoal. Então, nós ensinamos o gestor a fazer esse controle de peças sobressalentes, nós usamos esse termo, para que ele tenha candidatos registrados no cadastro reserva, e possa lançar a mão desses candidatos à medida que o serviço público demandar. Que são as reservas técnicas, né? Você tem notado que as prefeituras, elas procuram um tribunal na busca de informação? Sim, com certeza. Nós somos um ponto de referência aí, na orientação de concurso público, até mesmo porque as informações divergem de um estado para o outro, de um ente para o outro. Então, como o tribunal atua diretamente no controle desses concursos públicos, nós acabamos sendo referência aí, na orientação para o jurisdicionado, como ele deve fazer, como ele deve proceder. Por isso que a gente optou também por fazer esse curso para facilitar essa passagem de informação, né? Para deixar tudo registrado e gravado para o jurisdicionado. E está aberto a todo mundo, né? Poder assistir, né? A sociedade acompanhar o controle social, né? Nos municípios, para saber como é que realmente é realizado um concurso público, como está em andamento esse concurso público nos municípios, né? Todo mundo que se interessar, que é o cidadão, pode acessar o site do tribunal. Gostaria que você deixasse essas informações e chamassem as pessoas para que elas possam estar acessando o site do TCM. Tudo bem. Fica aqui o nosso convite, então, da Secretaria de Artes e Pessoal para vocês acessarem o site do tribunal na Escola de Contas, a plataforma EAD. O curso é 100% online, 100% gratuito. Qualquer pessoa pode fazer o curso. Eu convido os membros de comissão de concurso público, os chefes de recursos humanos, os servidores do recurso humano, os gestores, secretários, administradores, as empresas que realizam o concurso público. Eu convido todos a assistirem o curso para poderem realizar o concurso público aí no município sem dor de cabeça, sem surpresas e com sucesso no final. Mariana, muito obrigado por participar aqui conosco no programa TCM Notícias, que vai para o Estado inteiro, TV Assembleia, nossas redes sociais. A gente manda o link também para o WhatsApp, para as autoridades, para que elas possam entender cada vez mais, nesse caso específico, sobre o concurso público. Muito obrigado. Grande abraço para você. Obrigada. Olha, e você acompanhou aí essa entrevista que nós fizemos sobre concurso público. É importante, é dinheiro seu. Então, entre no site do tribunal, acompanhe, veja o que está acontecendo nas prefeituras e quais os concursos estão lá para que você também, se interessar, possam se inscrever. Tem uns canais para que você entre no nosso site do TCM. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho